O que é que você está? O que é que você não é essa? Vamos começar. É isso aí. Como a gente acha o bom que ia ser A vida tão simples é Para sempre É isso aí Os passos são pelas lua E que parou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem prometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Não sei parar De te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Tá bom Eu acho que agora ficou top Eu não sei Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Tchau.